6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, discussão sobre o novo sistema de emissão de notas fiscais no município de Governador Valadares, Lota, a galeria da Câmara Municipal. Dois secretários municipais foram convocados para dar explicações aos empresários. Os acidentes pela região morre a segunda vítima de um acidente indivino. Ela e uma mulher eram dois dos três ocupantes de um carro de passeio que trafegava pela BR-116. Todos foram arremessados na pista. No Vale do Mucuri, a preocupação é com os animais que encontram uma precha nas cercas e saem das propriedades em direção ao asfalto. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record